Música Último, Valença para o Rio de Janeiro Brisa, Mar de Espanha, Rio de Janeiro Mar de Espanha, Rio de Janeiro Expresso do Sul, galera De São Paulo para o Rio de Janeiro E mais um Expresso do Sul De São Paulo para o Rio de Janeiro Saída às dez e meia Os dois carros Chegou de São Paulo para o Rio de Janeiro, galera Expresso do Sul Saída às dez horas, galera De Valença para o Rio de Janeiro Só acertando o erro aí, parceiro É, galera Saiu de Rio de Janeiro para Valência, beleza? Estava tudo errado lá no itinerário dele Rio de Janeiro, Macaé Rio de Janeiro para Macaé Olha os pezinhos em cima lá, atrapalhando lá Boa tarde, chefia Boa viagem aí 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 Saída é uma hora de Campos para o Rio de Janeiro. De Penedo para Rio, Penedo Rio. Rio de Janeiro, Angra. Boa viagem, amigo. Terezópolis para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro para Terezópolis. Do Rio de Janeiro para Terezópolis. Beleza, galera? Vamos que vamos aí na movimentação rodoviária no Rio. Rio Petrópolis. Rio Arraial Tocato. Rio Arraial Tocato. Saída às 17 horas, galera. Rio São Paulo. Boa viagem, chefe. Fica com Deus aí. Valeu, padre Pocá. Vamos preferir ao Rio de Janeiro. Valeu. Vem lá. Boa viagem. 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 reunidas a serviço da pluma Águia Branca de São Paulo para o Rio de Janeiro Parabéns da Foraná Linha não identificada, tá galera? Não consegui descentrar a linha ali então fica como linha não identificada não identificado. Aí das 8 horas, de Poços de Calda para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Juiz de Cora. Aí das 17 horas. Não vai. Vai estar no YouTube, aí. Depois você procura lá, canal Busiologia Brasileira 2 Isso, vai te ver lá Se eu não colocar hoje, eu coloco amanhã Porque hoje eu tenho o do Gustavo Interestadual Pra colocar aqui também Valeu, tamo junto Aí galera, gasto, prêmio, útil Rio de Janeiro, Belo Horizonte Rio de Janeiro, Juiz de Fora Desculpa o erro aí galera Rio de Janeiro, Juiz de Fora Beleza? Do Rio de Janeiro para Nova Fiburgo Saída às 17 horas, 17 minutos Olha lá chefe Demorou Tamo junto Forte abraço e boa viagem Forte abraço amigo Valeu, tamo junto De Campos para o Rio de Janeiro Valeu galera Rio para Penedro via Resende E aí A Cine de novo A Cine de novo Vem Rio de Janeiro Amém Ative o BB Rio de Janeiro Buta A Cinee de novo Muito doce, encerrando aí a sua atividade mais um pouco, mais hoje, né, pessoal? Obrigado aí a todos do canal Visiologia Brasileira 2. Não deixe de acompanhar o canal sempre com novidades diariamente ou semanamente. Rio de Janeiro, chegada sem destino de chegada, mas estamos aí, galera. Valeu, parceiro, estamos juntos. Valeu. Rio Doce, 61, 425, encerrando mais essa jornada aí. De Cabo Frio para o Rio de Janeiro, saída 1462, Rio de Janeiro. Costa Verde, de Angra dos Reis, para Rio de Janeiro. E vem aí, galera, Caiçara, de 1970. Do Rio de Janeiro para Curitiba, Floripa. Boa viagem, Chefe. Boa. Caiçara. Boa viagem aí para vocês. Aí, pessoal, Cruzeiro do Norte. G6 da Cruzeiro do Norte. Ó, saíram de viagem. Linha não identificada, tá, galera? São Paulo, Rio. Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. Rio de Janeiro, Santos. Peixe, palhaço. Peixe palhaço. Rio de Janeiro, Santos. Rio de Janeiro, Santos. Rio de Janeiro, Santos. De Campinas para o Rio de Janeiro, o começo. São Sebastião, Rio de Janeiro para São Sebastião. Saí das nove horas. O Rio de Janeiro e o Parapirapetim. Pirapetinga Rio de Janeiro, Pirapetinga Darwin decorated Veh baws Rio de Janeiro Rio do Catrópolis Rio do Catrópolis Góloza cual Peş Amor Saída de uma e meia Foz do Iguaçu Para o Rio de Janeiro Catarinense Foz do Iguaçu Para o Rio de Janeiro, galera Cruzeiro para Rio E Cruzeiro para o Rio Autoviação Tijuca Barra Shop Alvorada Direto 2330 Conexão Novo Rio Barra Último CBC Juiz de fora para Rio de Janeiro De Juiz de fora para o Rio de Janeiro Fútil, clássico RJ, prefixo 226-002 Aí, ó 9133 Valeu Saída 1645 do Rio de Janeiro Para São Paulo Estresse do chumbo Carro 15107 Rolando T-São Paulo Fio doce, fio de janeiro. Até fixo 61513, encerrando aí mais uma jornada de trabalho. De Andra dos Reis para o Rio de Janeiro, galera. Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro. Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro. Brisa. Mar de Espanha para o Rio de Janeiro. Arraial do Cabo. Um salvação que. Muitas ferias pelo Rio de Janeiro que vem. Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro. Obrigado.